O que foi? Antigamente, a gente pedia as coisas para os filhos da gente, eles respeitavam. Fazia tudo o que a gente mandava. Agora, hoje já não, a coisa está enrolada. E eles não estão nem aí com o que pode acontecer de ruim para eles mesmos. Então, eu estou pedindo, por favor, para você, que nesses dias de festa, nem sonhar de ir em Araraquara com o carro. Não, 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 Caio. Porque é perigoso, Caio. Você nem queira saber, enquanto você não chega aqui, Caio, como é que eu fico? É mesmo? Você não sabe, Caio. Você não sabe. Eu estou te pedindo, por favor, e você não quer me obedecer, né? Eu vou obedecer, sim. Então, obedece. Eu vou obedecer. Se você obedecer... Eu vou obedecer. Quando é amanhã, você tem tudo comigo. Tá bom, tá bom. Eu vou obedecer. Vamos fazer as coisas direitinho, para não ter perigo de nada.